Olá, no programa de hoje você vai ver Cão acalma bebê que chorava Em momento é registrado por babá eletrônica Cientistas criam vacina em adesivo mais eficaz que seringas Urso é flagrado paquerando estátua E vídeo viraliza nas redes sociais PM faz vaquinha e dá celular para meninas Assaltada, estudar Está no ar mais uma edição do noticiário do portal Brim Com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais Mostrando a cara e as coisas da nossa gente Vamos iniciar com as notícias internacionais Que foram destaques nessa semana Um cão foi até o quarto da bebê que chorava muito e acalmou durante a noite E mais, fez companhia até que ela dormisse novamente O vídeo gravado pela babá eletrônica da família viralizou nas redes sociais nesta semana O cão Prince cuida da irmãzinha humana desde quando ela ainda estava na barriga da mãe A Sarah Lebo Ela acompanha a tutora e o marido dela, Zet, sempre que a pequena Hale precisa de ajuda Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O medo da agulha da vacina pode estar com os dias contados Uma vacina em adesivo autoaplicável e mais eficaz do que as vacinas convencionais Aplicadas com seringas foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Stanford E da Universidade da Carolina do Norte nos Estados Unidos O adesivo é impresso em 3D e tem a grande promessa de tornar a vacina muito mais acessível A pesquisa mostra ótimos resultados Os dados apontam que a resposta imune da vacina adesiva é 50 vezes maior do que a vacina administrada sob a pele E 10 vezes maior do que a vacina aplicada com seringas no braço Um urso foi filmado enquanto trocava carícias com um crush, mas era cilada A paquera dele era, na verdade, uma estátua que enfeitava o jardim de uma casa Nos arredores da vila de Jackson, no Wyoming, Estados Unidos O vídeo do animal apaixonado viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira E está divertindo muitos internautas O flagrante hilário foi registrado pelo aposentado Doug Errol, de 76 anos O morador que colocou a escultura no quintal da residência há cerca de um ano Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais Música Estamos de volta com as notícias nacionais que foram destaque nesta semana E olha que ação linda da PM Integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal fizeram uma vaquinha para ajudar uma menina Que foi assaltada e perdeu o celular que usava para assistir as aulas online da escola Junto com a irmã O assalto foi em São Sebastião, a 23 quilômetros de Brasília E o batalhão do sargento Brício Micaeles Correia Foi acionado pelo centro de operações para atender a ocorrência Quando a equipe chegou lá e viu a menina chorando por não poder mais estudar pela falta do celular Deu um aperto no coração e eles decidiram se unir para ajudar a criança Abre aspas Fiquei muito emocionado e decidi com o meu batalhão fazer uma vaquinha Mandamos nos grupos e em poucos dias conseguimos Fecha aspas Conta Brício Micaeles da Polícia Militar do Distrito Federal Não sabe nem o que está acontecendo Vou chegar ali para a gente Tá certo Muito obrigada É o seu aniversário amanhã Também 10 e 11 11 anos Nossa, muito obrigada Abre a TV Deus abençoe você Nunca mais se passe por isso Nunca mais se passe por isso Vou tirar a combola porque tem pessoas que fazem parte Sim, mas é isso Será que agora pode ir? Oh my God Hoje o Diário Oficial da União completa 159 anos Ele não é mais um papel como antigamente Mas as suas três sessões continuam sendo publicadas todos os dias no formato digital Seja no aplicativo, no site ou nas mídias sociais Das máquinas de impressão Das máquinas de impressão em grande escala para a tela do celular Ao longo desses 159 anos O Diário Oficial da União fez história e passou por algumas mudanças Ele foi criado em 1862 por meio de uma lei imperial E a primeira edição circulou no dia 1º de outubro De lá para cá, o país acompanhou pelo dou atos como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão Em 1888 A Proclamação da República em 1889 E mais recentemente a Consolidação das Leis do Trabalho Em 1943 E a Implementação do Plano Real Em 1994 O Diário Oficial divulga atos dos poderes executivo, legislativo e judiciário E foi feito para garantir a transparência dessas ações diante da sociedade O ato da autoridade só torna efetivo mesmo no momento da sua publicação Ali é que se dá a legalidade àquele ato Era nessa máquina aqui que era impresso o Diário Oficial da União A capacidade é de 60 mil impressões por hora E no auge do dou, eram impressos cerca de 50 mil exemplares por dia Em 2017, a publicação passou a ser exclusivamente eletrônica E disponibilizada no site da imprensa nacional Estamos nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram Ou seja, possibilitando que o usuário possa ter o maior acesso possível O Diário Oficial da União é padronizado e dividido em três sessões A sessão 1 é dedicada a atos normativos A sessão 2 a atos de pessoal E a sessão 3 aos contratos públicos, editais e avisos A equipe que faz o Diário Oficial da União é composta por cerca de 30 pessoas Desde o início da pandemia de Covid-19, a maioria está em trabalho remoto As atividades começam às duas da tarde e terminam só de madrugada Me sinto orgulhosa de estar podendo falar aqui, de comemorar mais um ano do Diário Oficial da União Porque aqui é a nossa casa, sabe? A imprensa nacional, ela se confunde com a história do Brasil O presidente Jair Bolsonaro sancionou em Minas Gerais o projeto de lei Para as obras do metrô de Belo Horizonte Também anunciou o início da construção da Central Nacional de Vacinas no Estado O aporte de recursos do governo federal para o metrô de Belo Horizonte Com contrapartida estadual Foi formalizado nesta cerimônia que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro De ministros e do governador de Minas, Romeu Zema É uma lei que está sendo sancionada Que garante 2,8 bilhões de reais do governo federal Que serão complementados com 428 milhões do Estado Os recursos vão permitir investimentos na melhoria da estrutura do metrô de Belo Horizonte E também na conclusão do processo de concessão E a empresa que assumir a administração do metrô Deverá investir 3,7 bilhões de reais em novos trens Reformas de estações na linha 1, na região metropolitana E ainda construir a linha 2, entre as regiões de Belo Horizonte e Barreiros Hoje o metrô possui 19 estações e transporta 210 mil passageiros por dia A expectativa é aumentar para 260 mil passageiros diariamente Com a implantação da linha 2 Até aliviar para essas linhas de ônibus também super lotadas Pessoal tudo agarrado um com o outro Com certeza vai ser uma melhora muito efetiva Nós vamos continuar a fazer novos esforços Para melhorar a vida da população brasileira Em especial neste caso aqui do Estado de Minas Gerais O presidente Bolsonaro também participou do lançamento Da pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas O local vai servir de eixo para pesquisa e o desenvolvimento de vacinas Kits diagnósticos e de fármacos Com foco na transferência tecnológica para empresas E instituições que atuem no mercado de saúde Além disso, o Centro Nacional de Vacinas Vai apoiar instituições públicas e privadas Na capacitação de profissionais A partir do ano que vem com esse Centro Nacional de Vacinas MCTI, o FMG Nós não seremos mais dependentes Ninguém faz nada sozinho Eu não posso sozinho mudar o destino do Brasil O que cada um de vocês Fizer pela sua pátria É o que ela será no futuro Foram estabelecidas novas metas Para o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social Entre as prioridades A redução dos índices de mortes violentas no Brasil Da taxa nacional de furto e roubo de veículos E melhorias no sistema prisional O novo Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social Tem o prazo de duração de 10 anos São 13 metas a serem cumpridas até 2030 Entre elas, reduzir a taxa nacional de homicídios Para baixo de 16 mortes por 100 mil habitantes Reduzir a taxa nacional de mortes violentas de mulheres Para baixo de duas mortes por 100 mil mulheres Reduzir o número de profissionais de segurança pública Vitimizados em serviço em 30% E reduzir a taxa nacional de furto de veículos Para baixo de 140 ocorrências por 100 mil veículos O aumento do número de profissionais de segurança pública Trabalhando em presídios E de presos estudando e trabalhando Também são metas do plano O documento também define 12 ações estratégicas Que vão desde a otimização da gestão Dos órgãos de segurança pública e defesa social Até o combate à corrupção, narcotráfico E organizações criminosas Com base no documento, os estados e o Distrito Federal Deverão construir seus respectivos planos Após um período de discussões e contribuições da sociedade O Ministério da Justiça e Segurança Pública Atualiza o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030 O governo federal estabelece pela primeira vez na história Prazos, indicadores e prioridades Para cumprir as metas contidas no documento E o Brasil criou mais de 372 mil novos postos de trabalho Com carteira assinada em agosto deste ano O resultado apresenta um aumento de 53,5 Em relação às vagas criadas no mesmo período em 2020 No mês de agosto, essa rede de lojas Contratou 10 funcionários E uma das admitidas foi Isabel Cristiana Me surpreendi Foi assim uma oportunidade que veio na hora certa A gerente da rede já pensa em novas contratações De olho nas vendas de final de ano Vai haver muitas contratações ainda, né? Ao longo desses meses todos aí Que a gente tem pra final de ano Então, sem dúvida nenhuma, a gente tá com expectativa muito boa O Brasil registrou um saldo de 372 mil e 265 novos contratos de trabalho Com carteira assinada em agosto de 2021 Essa é a maior geração de empregos formais Para meses de agosto Em toda a série histórica do novo CAGED Iniciada em 2010 Um aumento de 53,5% em relação ao mesmo período do ano passado O crescimento do emprego foi verificado em todos os estados Com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro E o setor de serviços foi o que mais alavancou Foram 180 mil vagas Outro setor que aqueceu a economia brasileira Foi o comércio Com mais de 77 mil aberturas de vagas Seguido da indústria Que empregou mais de 72 mil trabalhadores Essa recuperação econômica Que o Brasil vem trazendo Pós-economia Ela é extremamente sustentável E todas as sinalizações que nós temos É de continuar esse crescimento Para a geração de emprego do Brasil O presidente Jair Bolsonaro esteve em Roraima E inaugurou, na capital Boa Vista A usina termoelétrica Jaguatirica 2 E também lançou a pedra fundamental da linha de transmissão Que vai conectar o estado ao sistema elétrico brasileiro No arquipélago de Marajó, no Pará Foram anunciadas ações que vão beneficiar a população da região Como a entrega de mais de 15 mil ligações de energia elétrica E a criação da Casa da Mulher Brasileira Para fazer a energia elétrica chegar em todo o arquipélago do Marajó Localizado no Pará O governo federal está investindo 569 milhões de reais Ao todo serão feitas 15 mil e 600 ligações Nos 16 municípios da ilha Já aprovamos o primeiro contrato Para a instalação de 9 mil sistemas Cujas obras já estão em andamento E assim que as famílias forem recebendo a energia Novos contratos serão firmados com a distribuidora Equatorial Pará Além da chegada da energia O Pará vai ganhar duas unidades da Casa da Mulher Brasileira Os investimentos nas unidades chegam a quase 6 milhões e meio de reais E uma Casa da Mulher Brasileira pode chegar em qualquer município brasileiro Que tenha necessidade O Ministério da Cidadania também vai enviar 17 veículos Para ajudar nas atividades de recebimento e distribuição de alimentos Das propriedades rurais para as centrais da agricultura familiar Entre as ações em andamento na região A ministra Damaris Alves destacou o programa Abrácio Marajó Que entre outras medidas distribui cestas básicas e kits de higiene pessoal E está levando internet aos moradores da ilha E esse comitê gestor também traz os prefeitos A iniciativa privada e aqui a gente registra E agradece o apoio e parceria da FIEPA, da FAEPA, da Associação Comercial Dos produtores rurais do arquipélago Todos eles estão junto conosco nesse comitê Mas os movimentos sociais, a sociedade civil, o terceiro setor também está presente E vamos para um breve intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias locais Com uma arquitetura sofisticada entre amplos salões climatizados e agradáveis jardins Onde o requinte se faz presente a cada detalhe O restaurante Buzin recebe seus clientes em meio ao sucesso de uma consagrada gastronomia São mais de 25 pratos quentes em um cardápio cuidadosamente elaborado Diversidade no buffet de saladas Carnes selecionadas e servidas na hora Shopping em caneca zero grau Além de uma variedade irresistível de sobremesas O Buzin oferece ainda adega especializada com vinhos nacionais e importados Sushi bar e um atendimento personalizado para todos os seus clientes Buzin Gastronomia Rua Manuel Turilho de Farias, no centro de Búzios Voltamos com as notícias locais que foram destaque esta semana As equipes da seleção de São Pedro da Aldeia jogam em casa neste domingo A partir das nove e meia da manhã no campo do São Pedro Esporte Clube no centro As partidas são válidas pelo Campeonato Intermunicipal da Costa do Sol Modalidades Futebol de Campo Para participar do evento, o público deverá doar um quilo de alimento não perecível Que será destinado às famílias assistida por equipamentos oficiais da administração municipal O secretário adjunto de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos Gaspar Convida toda a população a acompanhar as partidas Confira no vídeo Fala galera, sou Ricardo Ramos, secretário de Esporte de São Pedro Aldeia Venho aqui para te convidar para assistir o nosso jogo da seleção de São Pedro Aldeia Contra a seleção de Búzios pelo Intermunicipal da Costa do Sol Que vai ser realizado neste domingo com a categoria Sub-17 e Amador A partir de nove e meia da manhã no campo do São Pedro Esporte Clube Aqui no centro da cidade E a gente está fazendo com um cunho social E toda pessoa que quiser adentrar ao local Será muito bem-vinda A gente vai estar seguindo todos os protocolos de segurança E todo mundo vai ter que fazer uma doação de um quilo de alimento não perecível Então conto com a presença de vocês Vamos torcer pela nossa seleção E vamos manter o cunho social Para que a gente possa arrecadar bastante E ajudar as pessoas mais necessitadas E toda essa doação vai ser direcionada para a Secretaria de Assistência Social Então conto com todos vocês No campo do São Pedro Esporte Clube Aqui no centro A partir das nove e meia Nas categorias Amador E Sub-17 Um grande abraço Até domingo A segunda edição do Fórum Regional do Turismo Fluminense Realizada em Macaé nesta quarta-feira Integrou os 13 municípios da Costa do Sol Fluminense O evento promovido pelo Governo do Estado Em parceria com a Prefeitura de Macaé Discutiu os desafios do segmento com a retomada das atividades Tendo como foco o fomento no interior no Rio de Janeiro O fórum faz parte do programa da Secretaria de Estado de Turismo Setur Turismo RJ Mais perto Tendo edições já realizadas em Vassouras Macaé E a próxima prevista para Angra dos Reis Com os municípios da Costa Verde Abre aspas O evento em Macaé foi um grande sucesso Contamos com uma parceria forte do prefeito Velbert Rezende E do secretário municipal de turismo Léo Anderson Tivemos aqui debates setoriais De alto nível E palestras que podem mostrar a esperança De um futuro no turismo Com a retomada Eu tenho certeza de que Eventos como esse Qualificam esse processo Em um momento de avanço da vacinação Contra a Covid-19 Ressaltou o secretário de Estado de Turismo Gustavo Tutuca Abre aspas Um orgulho para Macaé receber um evento desta importância Agradeço ao Governo do Estado Por escolher nossa cidade como sede Foi um dia muito especial Que colabora Para que nosso município E região estijam integrados Fortalecendo um segmento Que impacta Na geração de empregos E consequentemente Na geração de renda Fecha aspas Afirmou o prefeito Velbert Rezende Conheça um pouco mais Sobre o Hospital da Mulher Uma das unidades De saúde em Cabo Frio Certificadas pelo Conselho Regional de Medicina Do Estado do Rio de Janeiro A unidade é referência em serviços neonatais E graças à dedicação dos profissionais Está sendo possível a implementação de serviços humanizados Onde os pacientes são as protagonistas A gente tem o parto humanizado A gente tem o serviço de douragem Isso aí abre um leque para a gestante que quer ter o bebê aqui Quer ter o bebê com segurança O número de atendimento é muito grande E o número de par Também é muito grande Hoje aqui na unidade Estamos entrando na parte da organização Estamos começando Eu falo que a gente estava engatinhando Um passo de cada vez Começamos com as E.O.s Fazendo toda essa parte da organização Para a mulher parar no momento dela Esperar o fisiológico acontecer Tanto que a taxa de cesárea e normal Já está ficando quase para a para E aqui na energia dos lados Nós somos pioneiros No protagonismo da mulher No parto Ela vem a parir De acordo com a vontade E o desejo dela E a gente conseguia ver isso Graças a Deus E existe Existe realmente Uma abertura muito grande Com esse governo Eu falo que Uma das melhores coisas Que aconteceu com a Cabo Frio Foi o novo governo O governo Ele não olha somente A doença Ele está para olhar O paciente Para saber o que O que ele vai fazer Para que não venha adoecer É um olhar mais humanizado A Prefeitura de Búzios Por meio da Secretaria de Saúde Realizou nesta semana A vacinação em adolescentes Na faixa etária de 12 a 17 anos Contra a Covid-19 Nesta semana A Prefeitura de Búzios Através da Secretaria de Saúde Realizou a vacinação Contra a Covid-19 Dos adolescentes Na faixa etária Entre 12 a 17 anos De idade Meu nome é Gabriela Vitória Eu tenho 12 anos E eu estou aqui para falar Sobre a importância De tomar a vacina Da Covid-19 Se previnam Meu nome é Lucas Tenho 12 anos E essa vacina Foi muito importante Para se prevenir Enquanto o coronavírus Meu nome é Jacarola Eu tenho 12 anos E eu estou levando aqui A importância da vacinação Dos adolescentes da minha idade A Secretaria de Segurança E Ordem Pública Através da Guarda Municipal Realizou nesta sexta-feira Com a participação Da Guarda Mirim de Búzios Uma ação de conscientização Na Praça do Inef No local foram distribuídos Materiais educativos Sobre o trânsito Para os condutores Que trafegavam pela avenida E que tal ter e ver Milhares de filmes De todos os gêneros Espetaculares Totalmente de graça Você vai se surpreender Logo após esta matéria Que está vendo Vá e veja no box Do sino do Portal Brim Dessa nossa TV afiliada Se realmente gostar Simplesmente nos recomende Aos parentes e amigos De suas redes sociais Pois nós e toda a diretoria Do Portal Brim Quer para vocês Telespectadores e internautas Ficar cada vez melhor O nosso noticiário Semanal vai ficando por aqui Esperamos por você No próximo sábado Às 22 horas E agradecemos A sua audiência Assistam a essas e outras Importantes matérias Em nossa programação Através do seu celular Tablet, computador E todos os dispositivos móveis Eu sou Gabriel Pio Portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídias Levando a informação Até você Tchau Tchau Tchau